É hoje que eu resgato o valor que ele tem Amizade ok, respeito ok Verdade ok, se tem valor tá ok Brota na escola o valor que você tem Brota na escola o valor que você tem É hoje que eu resgato o valor que ele tem Amizade ok, respeito ok Verdade ok, se tem valor tá ok Brota na escola o valor que você tem É hoje que eu resgato o valor que ele tem É hoje que eu resgato o valor que ele tem Uma vida boa com amor você vai ter Sem valor não dá? Você pode ter É hoje que eu resgato o valor que ele tem É hoje que eu resgato o valor que ele tem Amizade ok, respeito ok Verdade ok, se tem valor tá ok Brota na escola o valor que você tem É hoje que eu resgato o valor que ele tem Amizade ok, respeito ok Verdade ok, se tem valor tá ok Brota na escola o valor que você tem Brota na escola o valor que você tem É hoje que eu resgato o valor que ele tem É hoje que eu resgato o valor que ele tem Sem valor não dá, você pode crer Uma vida boa com amor você vai ter Uma vida boa com amor você vai ter Uma vida boa com amor você vai ter Música 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 Música